Eu acho, eu acho até que você deveria dar uma parra porrada nele, mano, tá ligado? Essa parada de ficar derrubando os outros assim, mano. Exatamente, deixa no estado de igualdade isso aí, mano. Vai deixar a parada assim, velho? Caralho, cara. Vai deixar assim, mano? Vai sair igual o frango de macumba? Vai deixar assim? Ixi, nem sei, mano. Vai deixar assim, velho. Cabelo feio da... Ô, cabelinho de grama. Calma aí, deixa eu pegar o meu carro ali que deu. Ô, tira carro aí não, hein. O meu carro aqui, tio. Mas não tem carro ali não, tio. Você já me saiu de carro, mano? Ah, você não tem carro, irmão. Dá licença. Tô falando sério, cara. Eu tô no meio... Você já me saiu de carro, mano. Quem que é o dono do Celtinha, mano? Meu tio, velho. É o que eu tô usando pra ele aqui. Beleza. Então você pode me levar ali na Bênis com o carro dele? Não dá, mano. Porque o carro só cabe em uma pessoa. Sai da porta, porra. Tô vendo você. Mas eu não tô... Não tem nada aqui. Tá no meio de carro, mano. Para de cabrindo meu carro aí, mano. Eu tava na praça, mano. Tava fora. Posso fazer? Para de cabrindo a porta do carro, mano. Eu vou meter a ré em cada um, hein. Esse cara do Celtinha tá se achando muito, tio. Tá na garagem? Pode ir. Já sei não, mano. É próxima vez que eu vim aqui, eu vou derrubar vocês todos, hein. Vai derrubar nós? Não sei se você lembra. Eu que tunei esse carro aí, mano. Eu tô ligado, mano. Tô ligado, caralho. É, patrinho. Vai lá, mano. Porra, bando de palhaço, mano. Vai ficar coisando o meu carro assim. Mano, eu vou sair por aqui, tio. Mas só que aqui, eu vou ter que dar ré, mano. Para fazer isso. Vou vir por aqui. E subir, ó. Aí sim, mano. Aí não vai agarrar, mano. De boa aí, ó. Agora eu não consigo sair, velho. Porra, sim. Quem é essa moto aí, irmão? A sua? A minha, porque... É você, seu palhaço de merda. O que você fica com essa roupa do Tron aí, mano? Parece... É palhaço, velho. Sei lá, velho. É motoqueiro, já. É motoqueiro. Roupa de idiota do caramba, mano. E você, todo brancão, mano. O ardo vai ter que ficar aqui, velho. Olha lá, olha lá. O que vocês estão fazendo, caralho? Pegar o idiota, mano. Pegar quem? O idiota. E por quê? O cara reconheceu ali o Manu Kalop, entendeu? E o que tem isso? Acabou no banco, com certeza? Coisa dele de roubo aí, para os caralho a quadra. Tenho certeza que é ele. Tenho certeza que ele fez isso? Certeza, pô. Manu Kalop falou pra nós. Fez o quê? Não entendi. Louca, velho. Tá ligado, louca. Nossa, ela tá querendo pegar a idiota. O que que ele fez? Ele acusou o Kalop que roubou o moto dele, para os caralho a quadra e coloquei atrás do Kalop. Sério mesmo, velho? É. Calma aí, vou resolver essa porra aí. Ele conheceu o Kalop, pô. Louca, mas que é foda, velho. Calma aí, calma aí. Calma aí, vou resolver esse negócio aí, mano. Tá, vocês vão fazer merda aí, calma aí, mano. Eu sei que o carro é dele, mano. Calma aí, mano. Vocês vão fazer merda, vocês vão fazer merda. Espera aí. Esperar o quê? Antes que vocês façam merda aí, mano. Cadê? Onde que ele tá? Lá no gabinete. Lá onde que tira o carro? É. Calma aí. Tá todo mundo lá, ó. Eu vou lá, calma aí. Vou deixar meu carro aqui, velho. Ah, vai ficar sensacionado. O que que a Jota fez, mano? Nossa, velho. Olha mesmo que já tá dando já, velho. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vou resolver o negócio. O que você tá fazendo aí que o maluco tá correndo? Deixa eu ver ali, mano. Cadê? Qual que é ele aqui, mano? Que eu não tô reconhecendo. Vocês tão falando? Ei, eu dois mascarados. Que isso, mano? Chega aí, chega aí, chega aí. Rapaz, mano. Você virou o Michael Jackson? Pois é. Não, mano. Calma aí. Chega aí, chega aí, chega aí. Pois é. Que que tá dando aí? Qual o problema que tá dando aí? Na onde? Os caras tão falando aqui pra mim que você tá acusando os caras lá do morro? Alguma coisa? Roubou alguma coisa? Acusando? Acusando? É, mano. Os caras metem o carro aqui, mano. Estava querendo pegar vocês aí, caralho. Como assim, mano? Ah, os caras falaram que você apontou o dedo falando que o caras lá do morro roubou sua moto, que não sei o que. Nem tive moto roubada, mano. Que delícia. Oxe, as ideias, tio. Os caras tão de olho em vocês, caralho. É sério isso? É, eu tô vendo que tem uns co-de-frango me seguindo aí, já tem horas já, mano. É, mano. Eu estava de olho também. Ah, você tem certeza que é os caras mesmo que você falou isso aí, velho? Sim, sim, sim. Os caras tão falando pra mim que nem teve moto roubada, mano. Ah, mano. Lógico que teve, lógico que teve. Calma aí, calma aí. Você tava como? Você tava como quando ele fez isso aí? Cabelo branco e terno. Tava de quê? Fala de novo, tava de quê? Cabelo branco e terno. O cara tá falando aqui que eu nunca vi, não, velho. Tem certeza que foi eles? Lógico, pô. Eu botei ele lá, pô. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Pode pegar aí pra eu matar ele. Não, não tava fazendo nada não. Chega aqui. Ah, aí se você ficar falando isso aí quando os caras chegarem, ele vai pegar vocês, caralho. É muita gente, pô. Ah, mano, mas o cara é doente, né, mano? Ah, os caras falaram que eles tu acharam que foi vocês, mano. Tive aí, tive aí, não fica se mostrando não com a arma, né, velho. Ah, você vai ficar subindo em cima da calçada com a polícia aqui ou eu sou idiota? Essa viatura aí não pega nem 200. Ah, lógico que pega, é a tática, louco. Que tática, mano? É convencional. Meu Deus, tá dando merda aqui já. Tira, tira. Você falou o quê? Que foi ele aqui? Você tem certeza que foi ele que falou? Quem que mora lá na Gol que tem uma Hornet? Algum dos dois tem Hornet? Mano. Não, eu tenho uma Hornet preta, mano, mas não uso ela faz tempo já. Tá, mas quem viu lá, mano? Como? Mas tem alguém lá na Gol que usa ou não? Não, mano. Só tem outra viatura aí, mano. Lá na Gol tem uns caras que estão vendendo o negócio lá, tá? Só pode te dar um papo. Não, tô ligado. É que teve um moleque aí de cabelo branco aí, de terno aí, que me ameaçou porque me reconheceu sem máscara. Nem cabelo eu não tenho, mano. Ah, é. Tira então na toca aí pra ele ver. Isso foi agora? Isso foi por agora? Ah, foi ontem, tá ligado? Não, então eu vi ele, eu vi ele já tem um templo com essa porra raspada aí, mano. Não, porque tipo assim, o cara havia ameaçado na garagem, tá ligado? A gente conhece sem máscara ainda, tá ligado? Aí é foda, tá ligado? Então, aí mas tem que saber se foi ele mesmo, mano. Porque eu sei onde que ele mora, tá ligado? Você sabe onde o cara mora? O cara tava de frente da casa? Tava de frente da casa, mano. Ah, então vamo lá nessa casa, porra. Vamo lá, porra. Vamo lá, porra. Só que é na grove, mano. Então, na grove, vamo lá, fi. Vamo ver quem é essa pessoa que tá lá, mano. Porque tipo, mano, é foda, tá ligado? Você viu o cara entrando na casa? Sim, sim, sim. Ah, então vamo lá. Se você viu entrando, não tem como, vamo lá, mano. É, mano, mas não tem nada a ver com isso aí, não, tá ligado? Eu vi mesmo que vocês já tão seguindo aí faz tempo, mano. Mas as ideias não batem, não, mano. Ah, os caras tão ganhando pra fazer. Não, porque tipo, cabelinho branco, tá ligado? Zona do Terno é foda, tá ligado? Não, mas eu nem cabelo branco não tenho que fazer tempo. Fala pra eles levar quatro pistolas pra mim. Os policia me marcando aí, raspe a cabeça já tem uns dias. Será que é que eles são vilão, Fabel? Entendi, entendi. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo ver essa casa aí, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Se vocês resolvem aí, eu vou lá pegar a pistola. Quero ver essa casa aí que você falou. Se for a casa dele, eu vou saber, mano. Eu só ia ser as casas que ele tem lá. Vamo lá, vamo lá. Tá ligado, eu só vou passar porque o cara me reconheceu sem máscara, tá ligado? Então, mano, na verdade, em real, nem eu sei quem é você sem máscara, tá ligado? Pro cara te reconhecer. Puta que barulho, hein, mano. Então, mas você é foda, tá ligado? Do nada ele falou a sua coisa? É, chegou na gás. Caraca, engraçado, vamo ali, vamo ali. Para de frente da casa que você falou. Por isso que eu fiquei puto, tá ligado? Qual é a casa? Hum, você já passou da casa, eu acho. Essa aqui, ó. A da esquerda aqui? A da esquerda aqui? Essa aqui é da frente aqui, ó. Qual? Da frente da direita ou da esquerda? É, isso. Aqui tem o muro aqui, de ferro. Muro de ferro é foda, né? A grade, essa aqui. Aqui tá com a paquinha de vender aqui, ó. Essa daqui do lado aqui. Tem uma viatura aí na fazendinha aí, ó. Então, mano, eu posso... A gente pode tentar ver quem é essa casa, tá ligado? Porque... Porque, mano, tipo... É boa atireção, tá ligado, cara? É merda. Cadê o cara? Cadê ele, Fota, tio? Segundo andar, segundo andar. Essa casa aqui é da de alta, mano. Meu Deus, que música de alta fez essa merda, mano. De ameaçar o cara, velho. Que ia fazer outra coisa, mano. Olha isso, o que que tá dando, velho. Vocês dois que estão de moto? E aí, Kizão. Tão me chamando aí. Você vai ver quem mora aqui, mano? Essa casa aqui? Eu tenho mais informação aí, tá ligado? Vê que eu vi umas paradas aqui, entendeu? Como é assim? Você viu o quê? Como é que você tá falando? Qual foi? Não, eu queria saber que é o morador dessa casa que eu tava aqui. Eu ia comprar uma, velho. Aqui, essa aqui é a maior que tem, essa porra, velho. Eu acabei de comprar. Você acabou de comprar, mano? Perdeza. Que aí? Mas agora, agora, ou você comprou tem tempo? Ah, agora, agora, agora. Não tem nem dez minutos. Não, amor. Mas tá chegando com a ramaia estrela atrás, hein? Se você cesse, você ia cortar. Não, acho que é de boa, foi de boa. Ninguém tá fazendo nada de errado aqui. Caralho, tio. Ah, é. Ah, mas tá tranquilo, mano. Comprei agora, agora, agora mesmo. Agora, 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 comprou, né? Sim, sim, sim. Certeza mesmo. Mas comprou de quem? Quem é o cara que vende essas casas aqui? O cara da imobiliária, velho. Pode crer, pode crer, pode crer. Eu tenho até comprado o cara, mas eu não me engano é John, velho. É Jonah. É, isso aí. Aí, a moto não era daquela ali, não? Que ficava parado aqui? Foi? Não, é o Hornet. É o Hornet. O Hornet é banca, tá ligado? Pode crer. Então, ele falou que ele que é morador dessa casa aqui, velho. Fiel. Mas tem uma Hornet branca, ou não? Eu não, eu não. Fiel. Você comprou essa casa aqui de frente, ou não? Comprei agora, pô, eu acabei de comprar. Mas você comprou de quem? Meu Deus. É. E ele tem o cabelo como? Ele tava de terninho, cabelo branco? Pô, ele tava de chapéu, velho, com a roupa preta, tá ligado? Ah, mas o Marco tá entrando aqui na fazola de BMW. É o que vem de casa? É, pô, da imobiliária. É, velho, já tentei comprar uma casa com esse, que não tinha mais. Ah, do céu, mano. Mas o nome de sábado mesmo? O nome de John, não? O nome de John, o e-mail, tá ligado? Eu chamei pelo nome de John, o nome eu não sei, tá ligado? Entendeu? Vamos embora, já pegou a informação. Vamos embora, vamos embora. Valeu, valeu. Eu venho sem máscara mesmo, tio. Vai, velho, tem uma pergunta agora, se vocês fizeram tanta pergunta assim, tio. Eu tenho uma pergunta aí, não, pô, outro cara aqui, tio. Falo. Ah, fala aí. Tu conhece o tal de Alex, velho? Conhece, conhece o famoso. Não, o cara aqui, tio, desse lado aqui. Não conheço nem o Alex, não, é? O Alex, tio, tu não tá ligado, Alex? Como é que eu vou saber, mano? Tu fala que eu não sei quem é, mano. Cara, olha, tio, o Alex fez aquelas fitas lá, mano. Porra, o Alex, eu, tu e o Alex, fez aquela porra lá. Que porra, cara? Sei nem quem é você que tá de capacete, mano. O Alex, tio. Oxe, tá metendo louco por cima de mim, velho. É foda, hein? Alex, mano, que Alex, caralho. Que coloquei o cocodurex. Não, 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 bate, 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 bate. De ré. Dá uma porrada nessa moto, velho. Não, 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 não. Eu caô, vai, vai, pode pegar, pode pegar. Só não bate essa porra aí. Pega, pega aí. Pode pegar, mano. Não, vai meter piadinha, tio. Você tá tomando uma olhada do caralho. Ué, moto, hein, tio? O que é o que? Porra. Aí é a era. Meu Deus do céu, mano. Caralho. Você comprou carteira, caralho? Meu Deus, mano. Ele não tá batendo tanto assim, não, guys. Vai ficar do lag mesmo, mas... Deixa quieto, mano. Deixa quieto, você vai pegar esse cara nunca, mano. Você bateu na moto errada, mano. Que louco. Não, bati não, bati não. Você tá armado aí? Não, tô não. Vamos lá, bora lá. Mas eu não sei como é que ele te reconheceu, tá ligado? Então, eu só queria saber o que você tem. Eu não sei como é que ele te reconheceu. Você não lembrava da voz do cara, não? Não, eu lembro da voz. Você ouviu a voz de você seguindo, tá ligado? Mas você ouviu a voz dele lá, não era a mesma? Não, não era. Então não foi ele, caralho. Eu vi esse cara careca há tão tempo, mano. Tipo assim, é que ele me chegou perto pra perguntar, tá ligado? Vai que é o cara aí. Tá ligado, tá ligado. Eu também me conheço de novo, tá ligado? Aí, eu vou perguntar ele se ele conhece alguém ali naquele lado que tem cabelo branco. Então, já que o cara falou que é da mobiliária, eu vou dar uma pesquisada aqui no Instagram, cara. Pode ir, cara. Porque aí, se eu ver aqui no Instagram, eu vou ter certeza quem é com o cara, tá ligado? Meu Deus, olha a merda que já deu, guys. Vamos voltar ele pra favela ali, eu já volto com vocês, mano. Quase que o agiota é passado do nada, mano. Do nada, os caras iam pegar ele ali na saída da garagem, velho. Ali na frente ali tem um cara falando que tem meu número, que alguém passou pra ele, que não sei o que. Por que você saiu com a sua moto aqui da favela, mano? Qualquer coisa, qualquer coisa você vai testar esse foguete aí, mano. Chega aí. Vamos ver quem é esse cara. Fala de quem é ele, cara. Saindo do rádio. Saindo com a sua moto aqui, D.V. Não, o cara tá... Adicionou meu número falando que alguém passou pra ele, tá ligado? Tá ligado. Quer passar ele? Não sei, vou ver agora quem é o cara, né, mano. Ele tá ali na entrada da favela. Falei pra ele vir... Vem aqui, ó. É, o cara aqui, calma aí. Fica de olho aí. Que é esse cara, mano? O cara lá na frente falando que você tá querendo falar com ele, mano? Qual o problema? Não, pô. É porque um tal de Gabriel Silva aí, passou o número dele, falando que aqui na favela dele tinha uns barracos pra comprar também. E quem é esse Gabriel Silva? Ele mora por aqui? Não sei, mano. Mano, eu só sei que, tipo, ele foi lá na mecânica, onde eu trabalho, eu tinha falado que eu ia fazer uma festinha e eu precisava de segurança, aí ele me passou o número desse cara aí, mano. Eu falo que ele fazia umas seguranças e tal. Como é fazer segurança, mano? Eu conheço o cara, o cara nem é segurança, mano. Cai, mano. Pô, também não entende, aí. Eu vou tirar a dúvida, entendeu? E também ver se tinha umas casinhas aí. Esse papo tá muito estranho, mano. Como é que esse negócio de segurança? Você ia contratar segurança? É, fazer uma festinha e eu ia chamar o segurança. Aí ele falou, chama esse cara aí que ele faz segurança. Mas toma cuidado porque ele acabasse, mano. Entendi nada, aí ele foi embora. Pode crer, mano. Levanta a mão aí, vai. Dele, aí, pô. Vou botar arma aqui nas costas, aqui. Faz não, tá na escuta aí. Deixa eu ver o que você tem aqui, mano. Não tenho nada, não, pô. Pode crer, pode crer. Vamos lá, irmão. Vamos andando pra frente lá. Vamos andando pra frente lá. Vamos andando pra frente lá. Vai, mano. Vai preparando a gasolina aí. Vai queimar ele. Tu acha que eu vou cair nesse papo, irmão? Como é que você pegou esse número aí? Dá um papo logo. O cara pegou o nome do chão. Ninguém conhece nenhum Gabriel Silva aqui, não, mano. Deixa eu... Eu não entendi nada também, pô. O cara chegou lá e sabe. O cara nem sabe. Vai andando aí, vai. Vai explicar essa história direito aí, senão você não vai sair daqui, não, mano. Desculpa, comprou e deixou aí. Alguém de vocês conhece algum Gabriel Silva, é? Ninguém? Ninguém conhece? Eu não sei, não. Vem aqui no bar aqui, rapidão. O pior agora vem e me engole. O cara é da Shibuya. Quero saber de onde o cara é, não, mano. O cara tem meu número, falando um monte de merda aqui. Qual que é o nome dele? Deixa eu ver se ele não é morador. Ele falou com o tal de Gabriel Silva, passou meu número pra ele, mano. Fala aqui, Desculpa. Fala de negócio de segurança, mano. Eu não falei essa porra pra ninguém, caralho. É só aqui da favela. Você tem o número desse Gabriel Silva aí, ô, parceiro? Mano, eu tenho ou não? Eu só sei que eu tava lá no trabalho. Ele mandou eu arrumar a moto dele. Arrumei. Aí ele tava falando com os mano lá e eu falei, ele tava falando com meus mano lá que eu ia fazer uma festinha, ia precisar de segurança. Aí ele falou, vou te passar o número que faz segurança, você chama ele. Aí ele só não faz o número, você não faz nada. Eu não conheço nem o Gabriel Silva, irmão. Eu não faço segurança nenhuma. Como é que é esse papo? Quem que tá com foguete aí, ó? Não, não. Também não entendi. O cara só chegou lá todo mascarado e passou o número. Tô, tô. Tô aqui na entrada. Mascarado, mano. Ah, mas tá sem munição do foguete? É, pô. Eu achei estranho. Eu até falei pros meus parceiros de trabalho. O cara chegou mascarado e falou o nome dele pra você? Você só falou que era Gabriel Silva, porque tem que pegar pra tu na moto, né? Tô levando aí, papo. Só que aí. Que moto que era? Qual é a moto? Tô aqui na torre. Ah, era uma Hornet. Hornet? Que qual é a Hornet? Branca. Ô, chega aqui. Chega aqui na frente aqui do bar aqui. Chega aí, rapidão. Já sei quem é. Já chega aí, chega aí, chega aí. Já sei quem é, já. Mando da Hornet aí. Então, esse cara da Hornet não é o cara lá que falou que ameaçou não sei quem? É. E agora? Vai ter que pegar esse cara então, já chama o cara. Por que você chegou batendo um cara, palhaço? Oxe, bota, de boa. Calma aí, mano. Chega aqui na favela. Chega aqui na frente aqui. Tá na cidade aqui. Tá onde? Cidade. Que isso, mano. Tá todo mundo aqui, velho. Chega aqui. O negócio aí, velho. Você tava querendo tá aqui o cara, mano. Ou você sai daqui inteiro ou você vai sair daqui, mano. Vai subir ou descer, mano. Essa informação tem que bater, mano. Gabriel Silva o nome do cara, tem certeza? Tenho, mano. Gabriel Silva a Hornet branca, é isso? Sim, sim, sim. Você sabe onde que esse cara mora? Nem ideia. Mano, eu não tenho nem ideia. Ele chegou lá, pá, todo tampado. Chegou e falou assim, opa, arruma minha moto aí. E eu falei, ô, eu preciso de seus dados, né? Qual que é seu nome? É Gabriel Silva de boa. Aí ele escutou, falando com os parceiros. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. A gente vai pegar essa história de novo. Espera ele aí. Ô, mas aí, você tem que ver. Tomar cuidado com os caras lá da Grove lá, viu? Então tem que saber quem esse Gabriel Silva, mano. É ele. Porque só quem sabe os bagulho da segurança lá é a gente aqui, o pessoal de lá, mano. Exatamente. A gente falou da Hornet Branca e tudo, ele tá falando a verdade, não tá mentindo, não, pô. Quem é esse cara da Hornet Branca e o nome é Gabriel Silva? Então, não sei, velho. Não sei, mano. A gente vai ter que ir lá pegar a Valfa, vê esse negócio. Vai ter que ir lá pegar ele, mas o moleque aí não acho que não tem nada a ver, não. Não, tô ligado. Ele não tem nada a ver, mas a gente vai ter que saber quem é, mano. Vai ter que ir lá, mano. Vai ter que caçar o cara lá, mano. Eu vou botar um negócio aqui, calma aí. Calma aí. Quanto coisa não chega. Nossa, negócio de novo, velho. Esse fuzil aí. Tá forte, né? É, mano. Calma aí. Agora o cara não tá aí, mano. O que cara? O cara que sabia da porcaria do negócio de segurança, mano. Era só nós e eles lá, tá ligado? Que negócio de segurança? Acho que eu tava não. Só nós daqui e os caras lá de baixo, lá da Grover, lá que sabia. Aí do nada o cara chega aqui falando que tá querendo segurança de mim, mano. Que porra é essa? Nem fiz nada ainda, mano. Tem que confirmar aí com esse cara. Ele falou que o cara tem uma Hornet Branca, mano. Então. Então a gente vai tentar pegar esse cara, calma aí. Vamos ver quem é esse cara. E a Hornet Branca, o Titi coisou, não foi? Foi, foi. Então, esse cara, você viu o cabelo dele? Mano, não. A máscara tava cobrindo tudo, mano. Não é um detalhe que você tem do cara, mano? A placa, alguma coisa? Só, ele tava, ó, a placa tava coberta. É, só sei o nome dele. Ele tava todo de preto, com máscara preta também. Tipo, todo preto com a roupa formal ou não? Sim, sim. Ah, é o mesmo cara mesmo. É o mesmo cara? É o mesmo cara. Então, esse cara aí tem que pegar ele, mano. Que ele ia tá... Ô, tu tem o telefone dele? Você viu o telefone dele? Mano, não tem. Eu só peguei o nome dele pra deixar anotado lá que ele... Mas se deu o nome, ele deu documento também. Não deu não? Não, não. A gente só pega o nome quando é reparo. Só quando é tunagem que pega tudo, sabe? Beleza. Você vê ele, tá ligado? Você ia dar um toque aqui, mano. Já fala no ilegal, tá ligado? Fala no ilegal, é... Vamos fazer um código aí, tá ligado? Que se ele falar, todo mundo vai reconhecer, mano. Bota aí, é... Sim, sim. Você mandou peteca, mano. Todo mundo vai saber que o cara tá lá na sua oficina. É no Shibuya, né? Ok. É, Shibuya. Pode crer. Você falou peteca, a gente vai saber, a gente vai subir lá. Demorou? Beleza. Demorou. Vai lá, pode ir lá, mano. Demorou, demorou, valeu. Valeu, valeu, valeu. Nossa, sem querer, a chama o cara, mano. Olha aí, velho. O cara que ameaçou o nosso aí. É o cara, nossa. Quem é que tem uma hornet branca, velho? Não sei o que seja o agiota que fez essa merda. Não tô entendendo até agora, velho. Mas a gente vai tentar descobrir aqui. Como é que o cara sabe o negócio da segurança, velho? Ah, essa parada aí morre, hein, mano. Beleza. Se alguém sabe o negócio de segurança aí, agora é tu, mano. Se vazar, a gente vai atrás, hein. Ok, não. Fica de boa. Se eu ver esse cara aí, eu já mando o código lá. Pode crer, pode crer, pode crer. Pode ir lá. Que direto ele tá passando lá. E tal. Direto ele tá indo lá, você dá o toque. Demorou? É, ele tá naquela rodovia lá da Shibuya. De boa. Se ver, a gente volta lá. Não, o foda ainda é que o cara falou pra ele que eu sou um cabaço, mano. Olha as ideias. Que porra é essa, mas esse cara... Ele falou a verdade, pô. Ele falou a verdade. Ele falou a verdade. Eu te dou uma correda, velho. Já, 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 já. Já, já, já. Aí o cara é tirando você, hein, velho. Não, agora eu quero pegar esse cara aí, mano. A gente tem que ver quem é, velho. Você já sabe quem é, já, vatou. Eu não sei quem é, mano. O cara aí tá falando que não é. Ele não é o agiota lá, porque ele falou que não é a mesma voz. A voz é mais filha, tá ligado? É, a voz não é a mesma, tá ligado? Tem que saber quem é o cara certo. O nome é Gabriel Silva. Fala, ô palhaço. Fica pra cá, mano. Gabriel Silva, já ouvi esse nome. Eu também, mas Gabriel todo mundo tem. Gabriel é palhaço, mano. Idiota, cê sabe. Caralho, Patatiro. Para com essa porra, mano. Qual é o nome do Patatiro? Qual que é o nome do Patatiro? É, Gabriel Almeida. Gabriel, puta que pariu, é palhaço. A cidade toda sabe que é Gabriel Almeida. A gente aprende a ficar quieto e ouvir o que eu quero falar. Então fala, mano. Tá rodeando. Então fala, cara. Vamos fazer o banco agora. Ah, porra de banco. Que banco, mano. Tem que pegar esse cara, mano. Tem que pegar esse cara, mano. Visão, visão. Opa, tá ouvindo aí? Tô ouvindo sim, senhor. Então, tá ocupado aí, mano? Parece que tá falando meio coisa. Não, não. Pode falar, pode falar. Ah, tá, então. É que a gente fez a encomenda aí com você. Se ele saber mais ou menos quanto tempo vai chegar a parada. Ah, então, mano. O que aconteceu... Só um minutinho aí, mano. O que aconteceu aqui é que... Falaram que eu fazia encomenda, mas não recebi nenhum pagamento, mano. É sério isso? Aham. Calma aí, então. Daqui a pouco eu ligo pra você, então, mano. Fechou, fechou. Valeu, valeu. Abraão. Qual foi? Você tá de palhaçada, né, velho? Você fez a encomenda, mas não pagou o cara, mano. Eu paguei, eu mandei pra ele. Ah, não, não paguei. Meu Deus do céu, mano. O cara não trouxe até agora por causa que você não pagou, mano. Porra, ele tá de palhaçada, velho. E pera que eu me enviar aqui. Meu Deus do céu, mano. Aí não dá, não. Caloteiro, hein, João. Caralho. Porra, aí você paga pra... Ah, sei lá, mano. Eu quero saber, patatira aí, o plano dele. Se ele vai cancelar ou não, velho. Calma aí, deixa eu ver. Oh, chegou o pagamento aí? Chegou, chegou. Ah, ele achou que tinha que te passado já, mano. Aí. Não, não, não. Aí você acha quanto tempo, mais ou menos, pra chegar a parada? Ó, cara, eu vou falar com o fornecedor agora, tá ligado? Vou ver se até amanhã já tá tudo aí. De boa, de boa, de boa. Demorou? Qualquer coisa, você me dá um toque. Até mais. Abraço. Agora é só amanhã pra entregar por causa de você. Valeu, hein. Eu vou lá, guys. Vamos lá ver se a gente acha esse cara. Esse tal de Gabriel Silva, mano. Quem é Gabriel Silva, cara? Eu não lembro, velho. Patatira, até que eu fico na favela. Na temporada passada a gente pegou um cara com esse mesmo nome. Impossível que seja o mesmo cara, né, velho. Vamos ver se a gente consegue pegar lá. Vamos pegar a posição lá naquele local e ficar lá esperando. Vamos ver se aparece o cara. Vambora, vambora. Aguarda aí, Pati, você vai ver vinho ou não, mano? Vai ficar no meu lado. Oi? Vai vinho ou não, mano? Vai vinho ou não, mano? Vai vinho ou não, mano? Nossa, você tá... Pô, você é modelo, mano? Vambora. Você tá de moto aí, né? Tô de moto não, mano. Então tem que voltar o outro. Vai ficar atrás aí, ô macacão. Pega ele lá. Volta lá, ô bagunça. Pode pegar ele. Busca, busca. Eu tô aqui na favela ainda. Pode deixar. Aí, vambora, vambora. Espera nós aí na principal da favela. Espera aí. Beleza, vamos esperar assim. Você conta no posto lá da Grover. Caraca, como é que esse cara tem essa informação, mano? Negócio de segurança, velho. Tem que... Vai perto lá com quem você fala, tia, os bagulhos. Pô, mas só falei com um cara lá embaixo, mano. Se não for nem um boca aberto aqui, então foi eles, mano. Então, deve ter que ver com quem que ele montou essa call aí de segurança, velho. Porque, mano, é muita coincidência, né? O cara... Sim, sim. Tá com a Hornet branca pra passar essa informação. Alguém no meio... Mas a foto é que o nome é Gabriel Silva. Será que ele passou o mundo correto? Então, não sei. A gente tá indo na direção da Groove lá, mano. Por que tem a H aí pra viatura 04? Não dá um tapa no seu... Vai devagar, vai ser a polícia aí, vai parar nós, caralho. Quer dizer, ela vai parar de qualquer jeito, mano. A gente já tá passando por dentro da cidade aqui. É um plano muito inteligente do rapaz aqui. Você tá armado? Ele tá com quatro armas aqui, velho. Quatro armas? Quatro armas? Quatro armas aqui. A gente já tá aqui na Groove já, mano. A moto é rápida pra caralho. Tá dentro da Groove, velho? Não, já tá aqui. Tem uma moto ali, ó. Tem você, mano. Já vamos ver quem é esse cara da moto, mano. É eu, pô. Não, não é você, não. É um cara com cabelinho. É um cara com cabelinho. Não aponta a arma, não. Senão os americanos vão vir pra cima, hein. Nossa, como é? É um cara com cabelinho aí. Um banquinho. Uma barbinha. A gente não sabe ser imbecil. Vem pra cá logo. A gente só sabe o nome. Gabriel Silva. Não, ele não tem barba. Não, ele não tem barba. Ah, eu conheço o Gabriel Silva aí. É Samu. É Samu? Joando, pô. Mano, foda que essa casa não é mais dele, mano. É de outra pessoa, velho. Ali? É, porque a gente veio aqui. Eu e o Calop e... E o cara foi a falar que tinha acabado de comprar uns 10 minutos atrás. Tentar jogar no aplicativo aí, perguntar se eles estão na cidade. Mas aí que tá, mano. Eu tô tentando ligar pros caras ali. Não tá atendendo. Que estranho. Viu pro maluco que tá comandando aqui, pô. Sua moto vira aí. Tá, mano. Eu tô tentando ligar, mas não atende. É o idiota do patatilha. Meu Deus, mano. Caralho, velho. Nossa, achei que ia bater. Achinho agora? Polícia quase tá aqui fora. O que a gente vai fazer, mano? Não, foi pra mim. Quer dar uma limpa aqui na direita? Vá, ver se acha alguém. Vamos dar uma circulação. Vamos dar uma volta aqui, mas acho que não vai encontrar ninguém, não. É difícil de achar, mano. A gente tem que achar... O ruim é que a gente não consegue ver a identidade do cara, velho. É, então. Para de chutar, mano. Puta, e pior que a moto, mano. Nem... Não era essa bosta aí, mano. Pronto aí, ó. É, o cara acabou de transferir um real pra mim aqui. Que porra é essa, velho? Para, sério? Gabriel Bruxo. Será que é o mesmo Gabriel que ele tá atrás? Pra mim também, pra mim também. Bota esse cara, ele tá aí, mano. Ele tá aí. Ele tá aí, Gabriel Bruxo, mano. Quem é? Gabriel Bruxo? É. Como assim, velho? O cara mandou um real pra mim, patatiro. Como assim, mano? Esse cara só porque me viu um real. Ô, ele acabou de falar, ele acabou de falar. Acabou pedindo Uber. Vamos atrás, vamos atrás, tentar achar esse Uber. Vai, 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 vai. Pergunta aí, pergunta aí, João. Pergunta aí. Ah, e o idiota... Não, calma aí. Faz o seguinte, faz o seguinte. O palhaço de patatiro ele manda. Aonde? Vamos ver. Pergunta pra ele onde o cara tava. Se não quiser desembultar, a gente faz esse refénio. Gabriel Bruxo? Quem é o Gabriel Bruxo, velho? Mano, vamos andar aí, velho. Vem ver um cara que tá esperando algum carro em algum lugar, velho. Vamos ver onde que tem alguém esperando algum carro, velho. Onde tá na praça, mano? Será que tá na praça? Dá uma passada na praça, dá uma passada na praça. Vambora, o cara tá por aí, mano. Acabou de mandar um real pra mim pra patatiro, velho. Esse palhaço. O animal foi reto, não te usou. É, eu também não entendi mais. Acho que ele tá querendo passar na DP, deixar nós aqui. Ô, caloque. Mano, cuidado com a polícia. A polícia lá, viu, né? A polícia tá aqui, né? No banco, hein? Cuidado, hein? Onde que tá na praça, hein? Tá vendo um cara parado ali na praça. Você tá com alguma coisa errada aí mesmo? Tô, pô. Então fica esperto aí, tá? Tô, tô esperto. Tô esperando o faro, Adri. Tem um cara parado ali, mano. Vamos ver se vai encostar algum carro ali pra pegar ele. Calma. O cara que tá com o carro laranja aí, mano. Fica esperto aí, vê se vai chegar alguém. Beleza. Fala aqui, é Uber. Passa pelo Uber. É mesmo, velho? Sim, pediu Uber. Passa ali, pediu Uber. Aviatura aí, hein? Aviatura, cuidado. Tô mostrando aí pra vocês não, hein? Os trouxas vão tomar em quadro. Eles vão tomar em quadro. Tô parando a frente da polícia. E o Patatiro ainda. Pra ele cair no limboza, é facinho. Olha lá, olha lá. O viatura vai encostar, vai... Caralhinha. Meu Deus do céu. Ele tá indo atrás de alguém, mano. Patatiro, o que você tá fazendo atrás dos caras, mano? O Patatiro... Meu Deus. O Patatiro falou que o escopo tava saltando ele, mano. Mentira, o que você falou isso? Eu falei o nome da... Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí, pô. Meu Deus, mano. O escopo tá armado, mano. Táxi, táxi, táxi. Cê é louco? Eu tô aqui com o esquisito aqui, pô. Tô aqui no farol da praça. Chegou o... Quem é na Raiabusa? Eu tô de Raiabusa aqui, pô. Não, mas... O Caraca é... Deu o quadro pra Globo, lá. Então, foi a Tossauro, então. É só o bom, então. O RV aí, tá de boa, né, RV? Pô, irmão, cê é que pediu Uber aí, mano? É, mano. Patatiro ajuda na polícia, velho. Nunca que pensaria que tá acontecendo. Cê é que pediu Uber aí, pô. Ainda porque do meu lado, né? Eu meti o carro nela, mano. Falando aqui. O cara, como é que ele chega? Eu pergunto a se pedir o Uber, mano. Menti o carro nela, velho. alguém pediu Uber aí? não Uber com dois na moto não, você é burro pra caralho você não tem, você deu puta que pariu, mano ele tinha que se passar por Uber, mano eu falei pro Delmercê mas ele não cuidou vamos andar, ele vai vir pra cá ou vai pra algum lugar, mano fica um aqui na praça, fica um na praça fica um na praça que a gente vai gostar é, ele deve pegar carona tem um cara aqui na garagem não sei se vocês estão vendo, tem uma BMW aqui do lado da praça é, mano, tranquilo? amigo, por que teu nome é? é o que? por que teu nome é? não é Jair, por que? ah, tô procurando um amigo tem um cara de cabelo branco aqui, hein, velho cadê você, Calop? onde que ele tá? não, a voz não é desse cara, não ah, ele falou que a voz não é igual, mas ele tá aqui na garagem 2 mano, a gente vai ter que achar esse cara logo ele tá por aí ah, mas é ele pra falar, até que é Edenilson mas o que adianta? aí, mano, ele falou e falou chegar a falar que tá procurando um cara é muito burro, Patatiro se não vai pra DPM, chega aí você parece até um detetive, hein você chega certinho nos caras é mano, não segue Patatiro não, mano você sabe que ele é idiota é, vou seguir ele não, vou seguir ele não olha lá, ele vai derrubar a moto do cara olha só que bicho idiota, mano derrubar a moto dos otários, parado olha a polícia aqui na frente não é polícia não, ixi, é mesmo é polícia sim, mano fica aí esse Corolla pega 400 vai, tá vendo? nós tomamos 3, Ju, mano opa, vocês pediram Uber aí, alguém, alô? oi, irmão oi, irmão, você é Uber, irmão? não, por quê? é que alguém pediu Uber, a gente tá procurando e ganhado, vem, velho pode pá, mano, vamos chegar nos caras que tiver de carro e perguntar se é Uber, mano exatamente, velho é que minha mente é um pouco à frente de vocês, sabe? olha, vocês são muito burros, mas já tá de boa e aí, Gabriel e aí, Gabriel e aí, Gabriel Gabriel oi, Gabriel oi, Gabriel oi, Gabriel oi 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 oi, vai responder não, Gabriel sai, 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 sai oi oi ta tira, vai dar um chute no cara, mano ele vai dar um chute no cara, mas nem palhaça como é que a gente vai achar esse cara, mano? é muito idiotice se a gente não conseguir ver a identidade do cara, vei como é que a gente vai chegar... olha, ele tá perguntando, tá chegando meu Deus, que foi isso, vei? eu saio quando ele tinha querido, ele passou vaza, vaza, ele vai te pegar, vaza ele vai vir atrás de nós, mano, agora O cara mandou um corte? Pô, foi sem querer. Você passou bem na hora, mano. Nossa, velho. Foi sem querer. Foi sem querer, mano. Foi sem querer. Oi, meu. É esse cara aí do golzinho? Ah, não é Gabriel não. Foi morto. Cara, todo mundo é Gabriel agora, essa tua. Ei, Gabriel. Oxe, não é Gabriel não? Rapaziada. Na moral. Tá chapando? Tô aqui, pitão. Tem 7 milhões de pessoas no mundo. Vocês estão querendo achar um cara chamado Gabriel Silva. Ele tá perguntando todo mundo essa porra. Isso que é doido, ó. Não, ele chegou em mim e perguntou. É? O moleque ficou nosso. O cara é outro nome e tá perguntando se é Gabriel. Nossa, nem mim, cara. E o esquerdo ainda falou. Eu acho que esse moleque... Eu acho que esse moleque aí é nosso, pô. Essa não deixou eu falar? Mentira. Gabriel não, pô. Ah, foi bom, mano. Ele foi engano, desculpa aí. Eu sou águia, pô. Vou sair daqui, velho. O cara mandou um real pra nós e pra você, pô. Que que é esse cara, velho? É o moleque que tava lá com nós, pô. Aonde? Quem é esse cara? Qual o nome do mano que vocês tavam pegando até o tempo que teve lá na favela lá na favela? Ele que tava de fusca lá com o Chico. Mano, eu acho que é aquele cara e ele meteu louco, velho. É, pô. Cara de fusca? Quem é esse? Não sei quem é. Tô achando, velho. O cara de fusca? Que que a gente cobrou lá na favela lá? O cara de fusca que tava lá na favela, pô. Tu que te mandou mensagem, pô. Ah, será que é ele de novo? Quer ir lá pra reconhecer? Você tem o número dele aí? Tem o número. Eu vou perguntar se ele tem um descartável. Eu vou perguntar se ele tem um descartável. Eu vou perguntar se ele tem um descartável. Onde? Nossa, a PRF. A PRF tá indo direção nossa. Nossa, volta, volta. Ela vai vir atrás de nós, velho. Ela tá vindo atrás de nós. Ela tá vindo atrás de nós. Vaza. Tem outra vinda aí, então. Outra pra dentro do túnel. Agora, agora, agora. Vira aí. A gente dá os caras aí, mano. Aí, aí, aí. Vai, vai. Vai embora, vai embora. Já consegui enganar um pouquinho, já. Vai enganar um pouquinho. Tá voltando, pô. Tá voltando. Não, pode ir. Pode ir reto. Vai reto agora sempre, mano. O idiota. Você tá parando aqui por quê, mano? Você tá parando aqui por quê, mano? O idiota. Calma. Meu Deus do céu. O que esse idiota tá fazendo, velho? Boa, 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 boa. Mas eu acho que ela viu mesmo assim. Mas vai indo agora. Vai embora, velho. Vai embora, velho. Vai embora, velho. Não, a gente vai pegar esse Gabriel ainda, mano. Mas vai embora. A PRF tá lá em cima, mano. Eita, tem outra PRF lá no outro lado. Tem outra. Tem outra. Um Corolla agora, velho. Vamos pra favela, já. Vamos abordar essas caras. Esse aqui passou no radar e não pagou. Os caras tão vindo atrás agora. Qual radar? Qual radar? Vocês tão longe? A gente tá indo pra favela agora, mano. O Corolla nós não tá fugando. Agora a gente tá aqui na... Passar aqui no... Perto do aeroporto aqui. Perto do aeroporto a gente tá passando. Não, a polícia não tá atrás de nós, não. A gente já... Quer ir direto pra cidade? Mas aí que ela já viu nossa roupa aqui, mano. A gente vai ter que trocar. Ah, foi lida essa fuga aí, mano. Puta que pariu. Ele vai passar aqui em frente a Shibuya. Passou direto, velho. Passou milhão, velho. Ponto cego do caralho, velho. Para aí. A gente se troca e vaza de novo. Ih, eu tô aqui dentro do Gabriel Shibuya. Fala aí o que é que eu faço. Ué, mano. A gente tem que... Você não consegue trazer ele pra cá, mano? Então, tudo é isso aí. Vou desenrolar com ele. Acho que é melhor trazer ele pra favela, não, velho. Esse cara de novo. Que aqui, tipo... Que aqui a gente bota ele aqui atrás e já era, mano. Que eu tô achando que é esse cara, mano. Ele tem muita informação já, você não acha não, velho? Tem meu contato, patatiro. Tem essa informação, um negócio de segurança. Eu já sei que por menos alguém já rodou, velho. Era bom se alguém tivesse ao gêmeo e chegasse aqui pra ajudar. Calma, que eu vou falar um negócio aqui, calma, velho. Alô! Então. Deixa eu te perguntar um negócio aí. Mas quem contachou? Fala aí, mano. Você passou essa informação pra mais alguém? Esse negócio da segurança, velho? Não, não. Passei não, mano. Chegou um cara aqui na favela falando que um tal de Gabriel Silva passou meu contato pra ele. E aí ele falou que eu tinha parado de segurança. Que ele queria contratar minha segurança. Como é que é? É, cara. É uns bagulhos que é meio inexplicável, tá ligado? Eu... Eu, às vezes, eu tô parado ali de capacete. O cara escuta minha voz e pergunta se eu não sou da imobiliária. Tipo uns bagulhos meio loucos, né, mano? Você conhece alguém com o nome Gabriel Silva? Não, mano. Eu não conheço, não, velho. Ah, então a gente vai pegar um cara aqui que tem sabendo muito, velho. Sim. Então, mano. E a parada lá é o seguinte, mano. Eu tô com o mesmo esquema só que em outro lugar, tá ligado? Ah, tá. Tem saúde ali. Então, é... É que eu tenho que te explicar pessoalmente, tá ligado? Depois eu falo com você então. Só a gente já tem que resolver esse negócio desse cara aí, velho. Tá sabendo muito já. De boa, mas é... Acho que eu tô pensando em abandonar essa Groover aqui. Tem um lugar melhor, tá ligado? Bem mais estratégico pra gente. De boa, de boa. Vou terminar esse negócio e eu te falo aí. Fechou, fechou. Fala. Tá, mano. Eu falei com o cara aqui. Ele falou que não falou pra ninguém, mano. Então, a gente vai pegar esse cara aí, velho. Esse Gabriel que veio aqui na favela agora de Fusca, mano. Fala aí que a gente tá indo lá na Cambuia lá. Ô, a gente tava sendo abordado e os caras mutaram a gente por alta velocidade, mano. Não falo nada. Mano, a gente tá com a mesma roupa, idiota. Eu tô com a mesma roupa. Eu não, eu tô com outra roupa. Então, por que que você tá me levando, carai? Eu tô com a mesma roupa. Não, carai. A gente tá indo na Shibuya, mano. Pô, mas e a moto? Será que não é a mesma? É a placa, seu burro. Ele sabe a placa. Cadê você? Ele sabe a placa de quem não pagou, mano. Pô, falei que a gente tá na Shibuya, mano. Vamos clonar então. Eu tô aqui dentro. Mas se parar clonado, você vai embora, né? Tá na frente aqui. Não, mas eu tô armado, velho. De qualquer jeito, a gente tá com arma aí. Meu Deus do céu. Então, não adianta trocar roupa então não. Não, não. Duas AK e duas M4. Ah, olha só quem tá aqui, guys. Conseguimos pegar o cara aqui, mano. E aí, tá ouvindo? Tô, 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 tô. Então, mano. Dá um papo logo. Por que que você mandou dinheiro pra nós aí, mano? Eu não mandei. Eu devo ter mandado pro passaporte errado. É porque tinha um cara que tinha um passaporte de 250. Fui mandar pra ele, só que eu esqueci do zero. Desculpa aí, pô. É sério, mano. Pode crer. Qual que é o seu passaporte, ó? O meu? Não. Qual que é o seu passaporte? 130, 130. Então, por que que você mandou dinheiro pra mim e pra um cara aqui, mano? Que não tem nada a ver? Eu? Ô, Gostinho, chega aí. É, você, mano. Qual é o nome do cara que te mandou um real? Gabriel Bruxo. E esse cabelo branco? O Gabriel Bruxo, correto? Qual é a sua identidade? Gabriel Almeida. 130, filhosa. Não, não. Quero saber qual que é a sua identidade e o número. Ah! 130. Demorou. Agora você falou pra mim que você mandou pro 250. 255, era pra mandar pro 255. É, eu ia mandar pro 250 que é um Uber. É um Uber. Só que eu esqueci do zero e mandei pra você. E por que que você mandou pra ele? Pra ele eu não mandei, pô. Não, não, mano. Não, você mandou pra ele e pra mim quase ao mesmo tempo. Um real. 130? É. Você mandou pra mim e pra ele, irmão. Pô, eu só lembro de ter mandado pro 250 e eu mandei nada pro 25. 20 e 30. Não sei não, pô. Acho que esse aqui já era, né? Já tá sabendo muita coisa já, né? Se eu mandei, eu dou até dinheiro pra você e me desculpa. Me desculpa, mano? Mano, você tem muita informação, tá ligado? Você mandou dinheiro pra mim, mandou pra um cara que não tem nada a ver com o número que você falou. Aí você chega aqui, tem umas informações. Tira o capu, tira o capu, pô. Eu sabia que era aquela hora pra passar aquela informação lá que eu te falei. Pô, o patatilho é idiota, né? Porque ele tá colocando o capu dele e o patatilho. Parece que é idiota, mano. Dá uma coronha nessa merda, véi. Só até o seguinte. Mentira o capu. Ele não é você. Ele tem cabelo branco, ó. O cara que tava fazendo graça também tem cabelo branco. Ah, vem aí, vem aí. Tá, chega aqui, tá, chega aqui. Tudo tá batendo. Eu tô ligado que é você, mano. Você tá de palhaçada aí, mano. A gente investigou tudo, mano. Só chegou em você. E aí? Como é que é o negócio? O quê, pô? Você mandou um papo muito pai, porque você falou que o nome do cara é Gabriel Silvio, e você é Gabriel, mano. Não sabe nem inventar as paradas, tá ligado? É sério, pô. Você que é o dono da moto, que eu sei. Eu não tenho Hornet, eu não tenho Hornet. A gente viu você na moto e esse cabelo bate com a descrição, mano. Não sou eu, é sério. Eu não tenho nem Hornet. Eu não quero saber, irmão. Segue lá. Vai lá. Lá no carro enferrujado lá. Pra lá, irmão. Isso. Vai reto. Segue aí. Olha como tá o patatiro lá. Tem muita informação, tá ligado? É, já deu meu carro. E tudo leva você, mano. Tudo leva você, velho. Tudo. Vem com esses papinhos furados, manda dinheiro do nada. Caralho, tá parecendo um zumbi ali, velho. Vai, pode seguir. Vai. Segue dentro aí, ó. Da parada aí. Vai indo. Menino. Não tenta correr, não. É o número dele que mandou mensagem pra você? Não, de bosta. De bosta, de bosta. Pra onde agora? Pra onde? Vira a esquerda. Esquerda, irmão. Tô indo. Vai. Vira a esquerda aqui de novo. Tentando a casinha ali. Tá, mano. A parada é a seguinte, velho. Vou falar novamente aqui pra você achar que a gente não tá fazendo a parada corretamente, tá ligado? Sim. A gente tava com a informação de um cara de cabelo branco, ornete branca, tá ligado? Hum. Ameaçou um cara aqui do morro. E os caras estavam ali atrás. Hum. Aí, do nada, você chega na favela com a mesma informação, tá ligado? Um cara com a ornete branca, que passou a mim, meu contato pra você, que não sei o que. Aí, mano, aí tudo ruim. A gente foi atrás investigar, pai, só caiu em você, mano. Você sabe de muita coisa, tá ligado? Ó, eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho nem moto. Mas você pode não ter nada, tá ligado? Como é que a gente vai verificar essa parada, mano? Você pode ter vendido a moto já, mano. Não, nem tem. Eu cheguei na cidade ontem. O cara trabalha com moto e não tem moto, né, mano? É, isso que eu não entendo, tá ligado? Eu não tenho moto, eu não tenho moto. Então você tem moto, então, mano? Não, não é minha, é da oficina, porra. Você anda com ela, é sua, mano. Mas ela anda em serviço. Como eles estão em serviço. Tá, porra. Papo furado, porra. Caralho do caralho. Vai deixar aí? Vai levar? Como é que é o negócio? Deixa aí. Deixa aí. Vambora. Deixa aí. Pode levar isso aí, não. Papo furado do caralho, mano. Caralho. Como é que o cara consegue errar, mano? Mandar dinheiro pra mim e pra você? Tem nem lógica, mano. Tá doido, porra. Aí ele procurou, né, guys? O cara procurou, né? Fez merda, né? O cara mete louco. Nunca faça isso na vida real. Só um game, hein, guys? Gabriel Bruxo e Gabriel Silvio. Gabriel Silvio. Gabriel Bruxo. O cara não consegue nem inventar, mano. Aí tá de palhaçada, tio. É, mano. Lógico, guys. Só brincadeira. Isso aqui é só um joguinho. Como se fosse uma série, tá ligado? Zeva na brincadeira aqui, o negócio. Mas a gente investigou. Vocês viram, mano. Tá sempre levando o cara, velho. Não teve outra pessoa, não, velho. Então... A gente fez, mano. Pode ser que a gente errou? Pode, mas... Errar, todo mundo erra, tio. E aí, mano? Será que agora acaba esse cara, velho? Se agora você aparecer esse Gabriel Silva mesmo... Então... Mas esse cara tinha que ir também, mano. Ele tinha informação. Ele tá com muita informação. Ele tinha muita informação. Pô, vamos roubar a casa, hein? Você quer roubar a casa, mano? Pra ir finalizar essa... Essa perseguição aí, que a gente conseguiu fazer de boa? Nunca roubei casa, não. Você nunca roubou uma casinha, mano? Não. Por que você anda igual um palhaço assim, mano? Vamos de boa, mano. Eu quero, mano. Vai ser uma lesma. Quem é que vai? Quem é que vai querer fazer o negócio da casa? Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou também, eu vou também. Mas tem chance de, tipo, vir em uma carro, uns bagulho assim? Ah, eu já não sei, mano. Mas tem um cofre lá. Se alguém for especialista em cofre, a gente pode tentar, mano. Pegar... O cara entra, tá ligado? Vamos lá, vamos lá, cara. Vai confundir. Quem é que vai entrar? Que só entra um na casa. Tem que definir aí, mano. Eu, eu, hein? Tá. Vambora, vambora. Vamos de carro aqui, então. Vamos tirar. É quanto no máximo aí pra ele? Ah, eu não vi nada falando de máximo pra entrar em casa, não. Bom, lá, guys. Vou dar um corte aqui. A gente vai agora entrar em uma casinha aí pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa, velho. É, mano. Última vez é um pouquinho boa, né, mano? Agora vamos ver se vai dar, velho. Já volto. Que isso, mano? Vai voar o motivo aqui, velho. Cuidado aí, mano. Que que cês tão indo? Onde cês tão indo? Volta, mano. Vacilão, João. Vai devagar, vai devagar, vai devagar. Pô, quase me derrubando a moto. Parece trouxa, mano. Não fui eu não, mano. É outro cara que passou ali. Patatira, mano. Ele fica dando chute, esse idiota, mano. A perna é minha? Demorou, então. Demorou. Se essa perna bater em mim, mano. Vou te jogar dentro do rio. Cê vai ver. Vai pra esquerda aí. Quebra aí. Ó, seguinte. Cada um rouba uma casa. Pode passar? Não dá, mano. Porque não tem o lockpick. Não, o Leap tem lockpick. Quantos lockpick tem total? Quantos tem? Quantos tem? Volta aí. É aqui, ó. Leap só tem? Um só, mano. Então só o Patatira entra. Já tem uma, mano. O Patatira entra e a gente dá cobertura. Patatira, a parada é o seguinte, mano. Eu vou entrar em uma, hein. Apitou. Apitou. Um dos dois é vazar. Porque a polícia já tá ligada, mano. Vai lá. Onde que eu pego a coisa? Onde que o Patatira vai entrar? Nessa casa aqui mesmo, Patatira? Aham. Vai, vai. É atrás. É atrás. É atrás, burro. É atrás aqui, ó. É nessa aí não, Patatira. É outra. Meu grau, já entrou em uma já. Oh, oh, oh. Cuidado. Espera na porta. Deixa o Patatira entrar. Onde que eu pego as coisas? Onde que vai estar as coisas? Espera o Patatira entrar antes que você vai fazer merda. Não tá aí. Tá invadindo já, velho. Não é isso, ô burro. Isso é um portão, velho. Vem cá. Então eu só tenho Patatira. Vou encanar a sua moto aí, mano. Nossa. É, quebrou. Você não sabe arrombar uma porta, né? Você é burro. Entendi na casa. Tá, você entrou. Agora é o seguinte. Se você for direto no cofre, vai apitar. Tá ligado? Tenta pegar os baús. Mas se apitar, você some daí. Porque coisa eu saio aqui. Se a polícia vier, eu saio correndo. Eles vão achar que sou eu. Tá apitando o alarme. Tá apitando o alarme. Então vem, vem, vem. Tá apitando o alarme, vem. Vem, vem rápido. Vem, vem, vem. Se a polícia vier, eles saem igual a milhão aqui. Vai, 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 vai. A polícia já tá vindo já, filho. Vem logo, mano. Vem na favela aqui na favela. What the fuck? Eu peguei um bambu ali. Vira esquerda, vira esquerda. Eu peguei a primeira cuma dali. Por que vocês tão indo na direção da polícia? A polícia vem daí, mano. Eu vou pra favela, relaxa. Não vai pra favela. Vai pra favela ou não. Não vai pelo alarme. Vai embora, vai embora, vai embora. Eu entendi, mano. Eu havia ali uma caixinha, tá ligado? Aham. Eu não ganho nada, mano. Eu preciso tocar o apelo. Vem sim, vem sim. Dá uma olhada na sua mochila aí se tem uma bandagem. Eu não ganho. Eu não ganho nada. Eu não ganho nada. É estranho, mano. Ah, então alguém já passou nessa casa aí hoje, velho. Já roubaram. Pai, como que faz a fechadura emperrar? Eu não entendi. É, você não sabe abrir a porta, ela quebrou. Acontece disso mesmo? Acontece, tio. Vambora, vambora. Por que que a gente tá na cidade ainda, mano? Vamos lá, vamos lá pra fazenda. Ah, tá. É a PMP que tá na rua da fazenda. Ixi, então... O que que a gente vai fazer? Como é que o cara consegue entrar numa casa e não roubar nada, velho? Isso aí é o melhor ladrão que tem, mano. Faça da terra. Profissional. Eu tenho certeza que ele deve ter roubado uma unha e não quer falar pra nós, velho. Mas tá ligado que as polícias estavam aqui, né? É, bota fé. Mas você não tá com nada aí, né? Só o colete. Não, eu tô com o colete. Não sei isso aí, velho. Vai devagar. Ah, bagulho, velho. Não vem nada, sua bosta. Mano. Parou não, parou não. Vai lá. Troca de roupa. Troca de roupa, patatinho. Não tem que entrar na minha casa, pessoal. Cuidado que ele pode ter passado a fita pra algum outro que estiver aqui na frente, hein. Tem um carro ali, ó. Tem na fazendinha comprar. Que carro é esse? Que carro é esse? Não sei. Acho que é de... De trigo? É, parece que é. Não, é um carro não, mano. Ah, não. É o Amaroque. Ixi, é os caras. Ixi, é os caras da fazenda. Você nem conhece os caras, tipo. Vem pela Rua dos Levantes, tá ligado? Já era. Já tá aqui, já. A polícia tá aqui na frente, já. Duas ainda. Certo, hein. Errou de velho. Comprei duas logpits. Tem polícia na venda da favela? Opa, só aconteceu. Tem polícia na venda da favela? Ahn... Vai encostar, senhor? Positivo. Se senhor, se senhor. Peraí, então. Paraná... A gente tem nada mesmo? Tá de boa. Nossa, velho. Você vai cair nessa não, hein. O que, senhor? Dá uma olhada aqui. Calma aí. Tudo bom com os senhores? Se senhor, se senhor. A gente quer parar os senhores para pedir uma informação. A gente tá recebendo... Eita, caramba! Exatamente isso. A gente tá recebendo algumas denúncias aqui na área de golpes a veículos. Os senhores viram alguma coisa... Não, senhor. A gente tá passando aquilo aqui agora. Só o PF? Tá enquadrando moleque, né? Olha, olha. Tá na rua, tá na rua, tá na rua, tá na rua. Ah, positivo. Não, certo. Não, certo. É, lá pra cima. Aqui, próxima, não. Isso. Não, a gente tá recebendo algumas denúncias aí. Só pra... Tá voltando aí, ô, Patatira. Positivo. Os senhores não viram nada demais aí, então? Não, não. Vimos nada, não. A gente veio da direção da cidade lá. Até agora tá tranquilo. Cadê você? Ah, positivo, então. Certo. Muito obrigado, tão cidadãs. Não, correto, senhor. Bom trabalho pros senhores aí. Vambora, vambora, mano. Tá fazendo trabalho, mano. Fazer um trabalho certo, tio. Ô, Tonhão. É... Vai... Vai enrolando os moleques aí que nós vai encostar aí. Ah... Vai enrolar o quê, mano? Os caras já liberaram nós. Você quer que faz o quê? Ah, tio. Nós ia catar os caras, mano. Eles estão lá. Eles estão parando ali um pouquinho. Lá na antiga garagem. Antiga garagem. Eles estão. Ah, lá. Vamo embora. Vamo pelando lá. Você falou atrasado, mano. Já tava em cima da moto quando você falou. Continua roubando. Continua roubando. Vai, vai. Se apitar sirene de um, vaza, hein. Onde que é essa parada aí? Hum... Aqui na... No condomínio de luxo que tem aqui perto... Ah... Tem um baú nessa porra, dessa casa? É, deve ter, mano. Perto da barragem. Perto da barragem. Perto da barragem. Continua, continua. Pegar dois tablets e mais alguma coisa? Tá tirando o carro, nada? Tá pegando nada, mano. Caralho, esse é um ladrãozinho de merda, hein, velho. Meu Deus do céu, velho. Pra tirar é muito ruim, mano. Vai ver, não mora ninguém nessa casa, né? Compartimento vazio. É, tem que ter sorte. Vai olhando tudo aí, mano. Eu duvido que não apitou essa porra ainda, mano. Pensa, apitou não. Ah, eu encontrei um relógio roubado. Olha que bosta. Encontrou um relógio? Dá pra vender o relógio? Dá, dá, dá. Pode ir, vai, vai. A gente consegue vender o relógio depois. Tem que ter papo. Boa, boa, galera. Tá achando. Eu sei que você consegue, mano. Eu quero que você vá pro cofre e tenta abrir esse cofre, mano. Mano, você quer apostar o quê? Daqui a pouco bate a polícia aqui. Eles não vão falar que tá pitando essa porra. Eles não percebem, mas daqui a pouco só falta aí. Só falta, mano. Tô achando uma porra nenhuma, mano. Não achou nenhum cofre nessa casa, você tá? Não, nenhum. Eu olhei tudo, mano. Vê se não passou nada. Polícia na direção de vocês. Sério? É pra mim. Ah, estão... Ixi, tiraram de nós, mano. Ainda pô, ali, ali, ali. Aonde? Na frente, na frente. Na frente aonde? Ainda só a frente. Ainda só a frente. Vai pra trás. Ele corre, corre, corre. Eu não tô vendo. Vem, Patatiro, vem. Calma. Ali, 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 ali. Ali um carro. Vaza, vaza, polícia. Vaza, vaza, polícia. Vaza, vaza, polícia. Vaza, nós puxou, né? Nossa, nossa. Puxou a polícia. Calma, acho que ela vinha atrás de nós. Vocês tem que ouvir o alarme aí, velho. Pô, que ela acionou o alarme e vocês não falam, mano. Meu, não acionou, mas eles falam que eu saio. Falei que acionou, velho. Puta, puta. Tem filha na polícia, já. Meu Deus do céu. Eu peguei oito metafetamina. A polícia tá vindo atrás de nós agora, mano. E aí? Vocês estão? Vocês estão? Estamos perto da rua do hospital. Estamos indo em direção à favela. Direção à favela. Direção à favela. Direção à favela que eu vou passar por vocês. Vamos para a favela. Pega isso, metafetamina, uma mochila. Nossa, eles estão longe. Acelera. Vamos para a favela também, mano. Estão indo em direção à favela? Fazer em dia? Calma, mano. A gente tá dando fuga aqui. Acho que nós vamos conseguir. Eu tô indo. Vou dando fuga aqui, cara. Eles não pegam mais, não. Ei, cara, responde. Ele tá dando fuga, porra. Calma, gente. O que eu vou falar? Dando fuga aqui ao mesmo tempo. A gente subiu uma boa aqui. Estou na rua da favela. Estou na rua da favela. Traz o Escobar. A gente vai voltar ainda, mano. A viatura bateu. Acho que ela bateu com o carro. É a maior par isso aí de vocês, hein, mano. Caralho. Os caras roubando. Os caras roubando e não avisam, mano. Alguém roubou, acionou o alarme e não avisou. O meu acionou, velho. O meu acionou e eu falei. E aí? Você não fala não, né? Falei, sim, no rádio. Falou, falou. O cara já tava lá, a polícia. Caralho, mano. Parece que é doido. Tem polícia de frente da nossa favela. Não dá pra gente ir lá agora, eu acho. Ô, Calopo. Por que você parou e voltou, mano? O Calopo ficou lá atrás, mano. Todo mundo conseguiu sair? Na próxima não dá pra esses caras, não, mano. Nunca vi isso, velho. Do nada, pô. Eu só vi... Não, e você viu um carro que eu não tava vendo. Eu não tava entendendo nada. Como é que você tá vendo alguma coisa? Eu não tô vendo. Foi assim, ó. Eles passaram com a frente da viatura e deram a ré. Bem na hora que eu falei. Aí você não tava vendo. Aí depois eles passaram ali na cidade e foi embora. Oxi. Se esperar seis minutos pra entrar em casa. É, você tava roubando. Mas só podem tirar a roupa, mano. Passaram a informação toda errada. Pra morar. Vocês dois não dá ruim de vocês não dá não, acho. Ah, eu fui dentro. Pô, vocês quase quebram a nós, velho. Pô, a gente tá ali do lado de fora. Vem polícia, velho. Eu vou querer... A polícia foi antes de tocar a sirene. Porque tocou a sirene. Eu saí da casa e eles já estavam lá. Ó, verdade. Verdade, mano. Estranho. Eles foram pra lá antes de tocar a sirene, fi. Vou lá vender. Vou lá vender. Vou lá vender esses negócios que vocês pegaram aí, mano. Bande de mula do caralho. Não avisa não, velho. Vai ver. Galeria? Tem que vender. Sabe aonde? Lá perto da DP, lá. Aquela... Lá na loja de costura, ó lá. Exato. Cuidado, cuidado. Mete o louco. Bateram o carro e ainda tá de pé? Rolando ainda. É, os caras tem perna de aço, tio. Mete o louco, mano. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. É, deu bom. Deu bom hoje, hein, velho. Açãozinha. Deixa o like e compartilha. Valeu. Falou. E, mano, é aquela parada da Patatila, porque ele não vai fazer mais. De tentar tomar o poder aqui da favela, né. E... Vamos ver, mano. Eu tenho que resolver aquele negócio lá do... Acho que eu passei de mercado. O cara que ele bateu o carro lá tá caindo no meio da rua lá. Eu tenho que resolver aquele negócio lá do... 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 Então valeu. Falou. Fui.